Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa sem ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não ter a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso Vou ser abstrato bem A beleza é mesmo tão folgaz Com uma ideia que existe na cabeça Sem não ter a menor obrigação de acontecer Pode até parecer Fraqueza, pois que seja fraqueza Então, a alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa sem ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não ter a menor obrigação de acontecer Pode até parecer Pode parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então, a alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você Ainda não for nada disso Eu vou sobreviver Ainda não for nada disso É a menor obrigação de acontecer